Boa tarde, Dr. Goldmann. Boa tarde. Nós terminamos a nossa última conversa na eleição do presidente Collor, em 1989. Se o senhor quiser retomar a partir daí, com algumas outras considerações? É, a eleição se deu de uma forma até surpreendente, né? Porque, num primeiro momento, a gente imaginava as figuras mais tradicionais da política e estariam disputando. O Collor era uma figura praticamente um outsider, fora totalmente do jogo. Ulisses Guimarães era o presidente do PMDB. O senador, depois, por Minas, que... Aurelino Chaves era uma figura importante. Nós tínhamos o Mário Covas, nós tínhamos o Brizola, que vinha com a auréola muito forte, com uma aparência de uma caratura muito forte. O Covas achava, inclusive, que ele seria o vencedor dessa disputa. É por isso até que o Covas não quis entrar nessa disputa em 1989, dizendo que achava que era uma questão quase que decidida, o Brizola venceria essa parada. Vinha o Lula, então, já como também uma figura importante aparecendo. Mas o Collor era de todos o que menos se imaginava que pudesse crescer. Na realidade, o Collor conseguiu aparecer como uma figura nova, diferente do político tradicional, diferente daqueles... dos vícios políticos que a história do Brasil sempre mostrou e que, num certo momento, a população, às vezes, vai buscar alguma coisa diferenciada. E teve um discurso muito hábil no sentido eleitoral, porque nós vivíamos, e é uma coisa meio permanente na história brasileira, você tem um setor público muito diferenciado do setor privado, no sentido de que os empregos do setor público, eram, especialmente na época, sempre muito melhor pagos do que os empregos do setor privado. Então, quem estava no setor público sempre era visto como figuras que tinham um privilégio que o cidadão comum não tinha, trabalhando em qualquer empresa. E ele pegou uma coisa que sempre existiu, os absurdos, os exageros. Então, ele criou a figura do Marajá. O Marajá, na realidade, ele realmente existia, e até existe, que são figuras ou grupos, pequenos grupos, às vezes até figuras individuais, por uma razão ou outra, conseguem ter uma posição muito expressiva do ponto de vista de salários, de benefícios dos mais diversos, dentro da máquina pública. Às vezes, os benefícios são de uma categoria, às vezes, os benefícios são muito individuais também. E ele encontrou várias dessas situações que, evidentemente, nos deixavam a todos muito traumatizados, porque realmente você não imaginava que pudessem existir situações dessas. Elas existiam. Então, ele deu a essas pessoas o nome de Marajás, passou a ser um caçador de Marajás, propugnando por mudanças profundas na administração pública, e isso teve um efeito muito importante no eleitorado. Ele conseguiu crescer, conseguiu passar por todos os outros contendores, uma figura até pessoal muito simpática, muito forte também, um suíto novo, um homem novo, e isso acabou realmente tendo um peso essencial no processo de disputa eleitoral. Com isso, ele chegou ao segundo turno, o Brizola foi caindo e o próprio Lula também, aí o Lula já tinha uma estrutura política mais bem azeitada, com apoio de sindicatos, com apoio da igreja, com apoio de vários setores da sociedade civil, chegou ao segundo lugar. E foi disputar, então, o segundo lugar. E o Collor, no final, o Lula poderia até, talvez, ter vencido, se não tivesse, no final, aquelas coisas de televisão. A televisão, naqueles anos, começava a ser utilizada muito fortemente, tem um papel tão importante na decisão eleitoral, e o Collor conseguiu trazer à baila a existência de uma filha do Lula, que não se conhecia, isso abalou bastante a candidatura, e abalou o próprio Lula. Então, os próprios embates, eu diria que o Lula não era um cara suficientemente preparado para os embates. Ele é um homem que, durante a vida, ficou no movimento sindical, tinha uma visão global das coisas, mas não tinha a mesma capacidade de se preparar para um processo eleitoral como se preparou no fundo o Collor. Então, acho que esse resultado, nós, em São Paulo, eu e a maioria dos secretários na época do Quércia, optamos pela... tivemos nós do PMDB com o Ulisses Guimarães no primeiro turno e apoiamos o Lula no segundo turno. Um ou outro ficou com o Collor, mas o próprio Quércia, naquele momento, tinha uma simpatia até pelo Lula como dentro do segundo turno. Foi um período, foi um período, esse período foi um período que nós terminamos, então, temos a cabada constituinte. O constituinte tinha sido uma vitória, conquista, incida no processo constituinte, a redemocratização através de uma constituinte, com todos os defeitos da constituinte ser uma constituinte onde os os deputados constituintes eram os próprios parlamentares que tinham sido eleitos em 86. O próprio parlamento, o próprio congresso nacional é que virou a constituinte. Com todas as deficiências da representação desequilibrada quebrada dos estados, tanto no Senado, porque o Senado, são três senadores em cada estado de São Paulo, tem o mesmo número de senadores que tem Roraima. Isso, de uma certa forma, dentro do Senado, é natural, mas na Assembleia Constituinte, não, onde todos deviam ter, os estados deviam ter pesos proporcionais à população. E na Câmara, nós éramos, na época do PMDB, eram 60 deputados. Na proporção, devia ter 110 deputados. Era 60 porque era o limite constitucional. Esse limite depois foi aumentado para 70 na própria constituinte. Mas foi uma luta muito difícil sair de 60 para 70, quando a proporção, mesmo na Câmara, deveria ser 110. Estados que deveriam ter um deputado tinham oito deputados. Primeiro, quatro, depois passaram para oito. então, havia uma desproporção, mas a constituinte passou a não ser uma coisa assim, de uma representação tão legítima quanto aquela que nós gostaríamos que tivesse. Mas, era o possível, era o que se conquistou e, afinal de contas, se conseguiu chegar a uma constituição que, no aspecto de direitos civis, direitos democráticos, direitos humanos, direitos econômicos, direitos trabalhistas, ela avançou bastante. Tanto que ela foi chamada de Constituição Cidadã. É, Constituição Cidadã, exatamente, Constituição Cidadã. Ela teve realmente essa característica. Nome dada pelo Dr. Ulisses de Marese. É claro que ela tem todas as deficiências de uma constituição onde quem tem maior influência são os grupos organizados. Os grupos organizados são aqueles corporações, em geral, organizadas. Em parte, até sindicatos e trabalhadores também nas áreas mais organizadas do sindicalismo. Na área do funcionário público, as organizações do funcionário público são sempre bem organizadas nesse aspecto. Elas têm muita capacidade e tiveram conquistas que depois se demonstraram que eram impossíveis de você levar adiante. Houve, posteriormente, com algumas emendas constitucionais, alguns recusos em relação àquilo que eles tinham conquistado, mas eram recursos, a meu ver, bastante corretos, porque não se podia admitir tanta diferenciação entre aquele que trabalha no setor público e aquele que trabalha no setor privado. de qualquer forma, foi um grande avanço. Acho que nós tivemos, PMDB e nós todos, as forças democráticas, tivemos um papel importante naquele momento onde a gente aceita a derrota. Poucas dessas forças que tiveram nesse processo democrático apoiaram o Collor. A maioria esteve espalhada. Era o Luiz Guimarães, era a Brizola, era Lula, vários, era o Mário Covas, mas praticamente nenhuma dessas forças políticas que estavam, participaram do processo de democratização e que constituíram, a maioria da constituinte estavam presentes na candidatura do Collor. Era o contrário. Mas foi eleito, foi aceito como processo eleitoral normal, a população caminhou por essa senda e o Collor acabou sendo o presidente da República. Muito despreparado porque não tinha equipe, não tinha partido. A base eleitoral, a base política dele no Congresso era absolutamente insuficiente. O partido dele era um partido novo que ele tinha criado. Partido, esqueci o nome do partido. Não, esses foram criados só para isso, praticamente. Ele não tinha nenhuma base parlamentar. ele foi depois tentando somar pedaços dos partidos para formar a base parlamentar. Ela nunca teve uma posição majoritária dentro do Congresso. Bem, é bem verdade que ele apresentou projetos durante o seu início de governo, governo curto, de reformas importantes que acabaram não indo adiante no período dele, mas foram adiante posteriormente. Eram projetos de modernização do país. Havia sim um sentido de modernização das reformas que ele propunha. Eu, naquele período, como a gente já tinha colocado, eu era secretário de Estado, secretário do, até o início de 90, era secretário de Estado do, 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 da montagem até do governo, como eu tinha tido um papel importante político na história, tinha tido um papel importante também na administração, apesar de que eu, talvez eu tenha sido responsável pelo maior, peguei o maior abacaxi de todos, que era secretaria da administração numa época em que você tinha um conflito com o funcionalismo público muito, muito pesado. E não só por aí, porque como eu promovi reformas importantes da administração pública, fiz um recenseamento novo, fiz, busquei aqueles que tinham ilegalmente dois empregos, por exemplo, fiz cruzamentos de situações de funcionários para ver quais tinham dois empregos de forma ilegal, porque a maioria dos dois empregos quando existem são ilegais, tem algumas exceções, médico pode ter dois empregos, mas desde que os horários sejam compatíveis, e isso me criou naquele período todo, inclusive, uma gama enorme de gente magoada comigo, porque de fato eu atingi muita gente com essa reforma administrativa. Qualquer tentativa de reforma administrativa do setor público, ou qualquer reforma que você faça em qualquer lugar, você atinge grupos de pessoas. Ainda que você esteja beneficiando a grande maioria dessa grande maioria, segundo o Maquiavel já falava disso, você pode estar beneficiando a grande maioria que não sabe exatamente o que está sendo beneficiada, mas aqueles que estão sendo prejudicados, que são a minoria, sabem perfeitamente que estão sendo prejudicados, e eles reagem de uma forma muito dura, eu tive esse desgaste político durante esse período todo. O senhor foi muito criticado na época por periódicos de determinados setores? não pelos periódicos, não pela mídia, a mídia é mais representativa do geral, do amplo, enquanto a crítica era muito localizada, mas muito forte, muito dura, eu enfrentei momentos de greve, inclusive muito pesados, manifestações, da minha secretaria na rua Bela Sintra, em São Paulo, e eu me lembro que existiam manifestações na porta com muita frequência, na porta da secretaria, uma vez, inclusive, eu tinha ido almoçar, e quando eu voltei lá pelas duas, duas e beijo, tinha uma manifestação na frente da secretaria ocupada, toda a quadra em frente da secretaria ocupada por funcionários públicos, reivindicando, até uma época de grande inflação, portanto, a reivindicação era muito comum, e eu vinha sozinho, eu nunca aceitei a ideia de ter segurança, eu não tinha segurança, aliás, quando eu cheguei à secretaria de administração, encontrei uma sala onde lá ficaria a minha segurança, minha segurança era um grupo de 10 ou 12 soldados e oficiais da PM, eu cheguei naquela sala, disse, o que é aqui? Ele disse, essa é a segurança do senhor, aliás, não tem ninguém agora, porque eles eram morados de almoço, eles tinham ido almoçar, eu falei, pode pedir à Casa Civil, a PM, que retire todos, eu não quero nenhum aqui, não quero nenhuma segurança. Eu não tinha segurança, apesar de ser o responsável pela área mais conflitiva que tinha, eu não tinha segurança. Então, eu voltei, nesse almoço, tem aquela manifestação na Rua Bela Sintra, e eu falei, e agora, como é que eu faço? Eu tenho que entrar na secretaria, eu falei, eu não vou deixar de entrar na secretaria. Fui me aproximando lá, o pessoal viu eu chegando, eu fui entrando no meio do povo, arriscado, evidentemente, levar um safanão qualquer, mas eu fui entrando e eles foram abrindo o caminho, eu fui entrando e o pessoal foi, na manifestação, abrindo o caminho e fui passando em direção à porta de entrada da secretaria. Quando eu cheguei na porta de entrada, o pessoal lá fora aplaudiu. Era um fato inusitado, alguém, como eu, o secretário, me meter no meio e dizer, me dá licença, dá licença, dá licença, fui andando e entrei. Então, eu tinha esse grau de respeito do pessoal, apesar da contrariedade, do conflito e tal, mas o desgaste foi um desgaste muito grande. Tanto é, eu ainda queria lembrar que quando o Collor assumiu em 89, eu fui procurado, na hora que ele estava montando o governo, fui procurado pela Zélia Cardoso de Mello, que já era, naquele momento, a pessoa que seria a ministra da Fazenda, Economia e Fazenda, já era naquele momento. e eu conheci a Zélia de muito tempo antes, a Zélia tinha participado das minhas campanhas eleitorais, quando ela era universitária, eu já era candidato a deputado. Na década de 70, naquela época da resistência e tal, a Zélia participava de reuniões aonde eu me apresentava e ela me apoiou, ela fez campanha, como estudante, era estudante ainda. Então, como era conhecida, ela veio me convidar, e eu tinha exercido um papel importante na administração, e eu convidar para que eu fosse secretária, secretário de saneamento, eu estou em dúvida se é saneamento ou habitação, uma das secretarias do que é hoje o Ministério das Cidades. Naquela época não era Ministério das Cidades. E eu disse para ela que agradecia muito, mas que eu tinha sido claramente contra o Collor, que eu não acreditava no Collor e que eu não aceitaria de forma nenhuma ser membro do governo do governo Collor. Ela veio à minha casa me convidar em nome dela, em nome do presidente, eleito, então, e eu não aceitei esse cargo. Ela mudou de posição porque de eleitora sua ela passou a apoiar o Collor. É, mas ela participou da... Ela foi chamada por alguma razão pelo Collor, que viu nela uma figura capaz, importante, e acabou trazendo a Zélia... Ela tinha dado uma costurinha a Lagoas, né? Isso, eu conhecia disso, essa consultoria em Lagoas. E acabou trazendo, então, a Zélia para... para o governo, em função disso, para... Primeiro ela participou da montagem dos grupos e que fez uma série de propostas de reformas que deram muita confusão naquele momento, mas que depois acabaram sendo implantadas. De fato, grande parte delas acabam sendo implantadas, como eu achava que seriam implantadas, já na década, a partir da década de 90. Depois, mais tarde, na própria década de 90, começaram a ser implantadas e foram sendo implantadas até muitos anos, muitos anos depois. Então, naquele momento, terminado, então, o ano de 89, eu estava na secretaria e eu tinha que tomar uma decisão, porque em 90, 90, eu teria uma eleição parlamentar. Eu, naquele momento, não era mais parlamentar, tinha perdido a eleição em 86, precisava tomar uma decisão se eu seria candidato em 90 ou não. Eu me lembro que eu saí da secretaria, então, de administração, mas um desgaste muito grande, porque aqueles anos de conflito com o funcionalismo, com toda a área, o servidor público foi muito desgastante. Promovir, como eu disse antes, extinção de secretarias, extinção de autarquias, de empresas, mudanças muito profundas, deveria fazer muito mais, buscar irregularidades internas que a gente acaba encontrando em grande monta, mas com isso um desgaste muito grande. passei a ser uma pessoa muito malquista na área do servidor público. Eu, então, uma vez cheguei ao governador Quércia, na época, e disse, Quércia, eu estou pensando se vou ser candidato ou não, porque eu tenho consciência hoje, era um ano antes praticamente das eleições de 90, e eu tenho consciência hoje que eu estou muito abaixo de zero. Não é que eu estou a zero, não. não é que eu estou raso a zero, não. Estou muito abaixo de zero. Então, eu não tenho ideia se eu vou ter condições de ser candidato. Mas, se me dá um tempo, eu vou sair da secretaria, vou começar a fazer um trabalho político eleitoral, que eu não tinha feito, que eu ia deixar de fazer, vou buscar contatos, vou andar por aí, vou sentir como é que é o quadro para saber se dá para ser candidato. já tinham voltado então ao PMDB, o candidato seria pelo PMDB. De fato, fiz isso durante dois, três meses, eu rodei a cidade, rodei o Estado, fui conversar com muita gente e voltei lá para fevereiro, março, ao Cuerça, que já não era mais secretário, o Cuerça era o governador, e o Collor, então, já tinha assumido a presença da República. e voltei ao Cuerça e disse, olha, eu acho que hoje eu consegui chegar no zero, eu estava bem abaixo, acho que eu, a minha sensação é que eu consegui chegar a zero e pode ser que eu tenha condições de ser candidato, pode ser que eu tenha condições de me eleger, não vai ser fácil, isso é muito difícil, é condição muito difícil. E naquele ano então de 90, foi um ano até bastante tumultuado, também, por causa, evidentemente, das medidas econômicas propostas pelo Ministério da Economia e implantadas pelo Collor, a retenção do dinheiro das contas, aquilo foi um erro, um sequestro, foi um erro brutal, uma tentativa de coibir a inflação de uma forma, de uma forma evidentemente equivocada, tanto é que o conflito foi um conflito tão profundo, tão grave, que acabou não se configurando, no primeiro momento, parece, realmente, se conseguiu, você consegue conter, depois, a inflação volta, e o grau de rejeição política a isso foi muito forte, uma tentativa de você impor de uma forma muito burocrática uma medida desse tipo, que afeta tanto a vida de cada cidadão, é um ano muito difícil, é um ano muito difícil. Agora, nós analisando isso, há pouco mais de 20 anos, que características que havia ainda dentro da estrutura de poder que permitiram que isso acontecesse? Como é que o senhor vê isso? Porque, o que mudou que hoje ficaria politicamente extremamente inviável tomar esse tipo de medida? E que seria, e que foi possível naquela época? Foi possível naquela época porque o desejo de você derrubar a inflação era muito forte. Vocês devem estar lembrados que depois, no período seguinte, você teve depois o governo Sarney, tentativas desse tipo com vários planos, quer dizer, nós passamos todo um período longo da nossa história num conflito onde a inflação era uma questão predominante, e ela era grande, a inflação, aquela que corroía os salários, destruía o salário do trabalhador, destruía o emprego do cidadão, era uma luta constante para você tentar correr na frente da inflação, a medida que quanto mais você corria também na frente da inflação, mais a inflação corria na sua frente. Então, havia um desejo, muito forte desejo de que você conseguisse barrar a inflação. Collor, portanto, ele sentia isso e ele era o grande líder desse processo de combate, na realidade, combate à inflação. Só que a medida da forma que foi feita, evidentemente, teve uma rejeição muito forte e aí começou o processo de gringolada do Collor. Aí é que o fim começou a se aproximar, começou o princípio do fim da própria figura do Collor, o desgaste que ele começou a ter perante a população toda. A inflação era um grande tema, era apoiado você ter medidas, era preciso tomar medidas para conter a inflação, mas as medidas foram sendo tomadas mostraram que graves, graves defeitos. naquele ano de 1990, então, eu fui candidato, eu comecei a fazer um trabalho com muita dificuldade porque era natural, eu tinha sido durante mais de 30 anos membro do Partido Comunista e minhas bases eleitorais tinham sido o Partido Comunista até a última eleição, até 96. Em 96, eu já tinha uma expressão muito maior que a do Partido Comunista, só que eu fui candidato pelo Partido Comunista e perdi, naquele momento, os votos que poderiam ter dos setores setores que não admitiam a hipótese de votar num candidato num Partido Comunista. Em 1990, eu voltei ao PMDB, não tinha mais o apoio daqueles meus eleitores tradicionais do Partido Comunista e também não consegui retomar dentro do PMDB porque a marca que eu tinha ainda era a marca do sujeito que veio do Partido Comunista. A minha marca era uma marca esquerdista, marcadamente esquerdista e, portanto, os setores que eram mais conservadores não vieram para mim aderir à minha candidatura. Então, eu não tinha nem de um lado nem do outro. Eu tinha perdido os dois, as duas áreas que sempre me deram a votação que eu tive. Então, foi uma situação muito difícil. tanto é que na eleição de 90 eu que tinha tido algo como na capital eu tinha tido algo como 30 mil votos na capital na última eleição coisa assim próximo disso eu tive na eleição 99 mil votos. Eu tive 30% do que eu tinha tido e, no geral, a minha votação foi de 37 mil votos em 1990. eu fui o último colocado da legenda. A legenda elegeu na época se eu não estiver errado 12 deputados federais eu fui 10 no segundo. E qual foi a sua plataforma nesse momento? Era apenas consolidação democrática reformas aí eu defendia já as reformas se fizessem reformas econômicas eu desde o começo defendia começava a defender com muita força mudanças na economia. Por exemplo eu escrevi um artigo foi logo depois isso daqui deve ter sido 91 para o estado de São Paulo um artigo cujo título era a maioridade da Petrobras e eu dizia que que a Petrobras que era uma empresa monopolista grande empresa ela já tinha adquirido maioridade ela não podia mais ser monopolista ou seja era preciso permitir entrada de capitais privados nacionais estrangeiros para também fazer exploração do petróleo e competir com a Petrobras que a Petrobras só seria melhor se ela tivesse competidores se ela tivesse com quem competir que era importante e portanto essa reforma fosse feita aquela proteção que se deu para a Petrobras historicamente era algo que precisava ser essa tutela do Estado precisava começar a deixar de existir já tinha maioridade a Petrobras então esse artigo escrevi antes muitos anos antes já então do presidente na época então Fernando Henrique Cardoso mandar para o Congresso uma proposta de flexibilização na monopólio estatal do petróleo que foi exatamente aquilo que eu propunha alguns anos ou seja a Petrobras tem maioridade ela tem condições de competição e ela só vai ser boa, melhor se ela tiver num processo competitivo não tendo monopólio total e absoluto como ela tinha sobre tudo sobre exploração refino enfim sobre tudo aquilo que ela teve historicamente então há uma série de questões que eu fui colocando que eu poderia chamar de reformas liberais vamos chamar de reformas liberais eram reformas liberais eu que tinha sido muito radical nacionalista uma coisa nacionalista aquele nacionalismo hoje eu diria meio nacionalismo obtuso para não dizer nacionalismo burro mas era uma coisa muito fechada muito da visão do capital estrangeiro do monstro norte-americano enfim aquela ideia que se tinha que em parte tinha parte de razão não era totalmente sem razão comandos capitais grandes capitais multinacionais e uma influência poderosa política muito grande no Brasil assim como em muitos outros lugares só que a solução não era simplesmente você se fechar internamente a solução não era era você criar condições para que você tivesse capitais externos e capitais nacionais privados e privados estrangeiros também você não consegue diferenciar o capital privado estrangeiro e o capital nacional capital é capital de qualquer forma é mais que se tivesse elementos de proteção da economia nacional governos que protejam a economia nacional mas se você recebesse os capitais estrangeiros a sua plataforma naturalmente em 1990 ia de encontro as grandes teses de reforma do estado que predominaram nessa década isso eu queria voltar um pouquinho porque o senhor sai como candidato pelo PMDB a deputado federal é eleito e em São Paulo o PMDB lança governador para governador o nome do Luiz Antônio Florifílio como está o partido nesse momento quer dizer houve algum estava unido em torno da candidatura Fleury estava porque aqueles que poderiam se opor tinham saído para formar o PSDB e formaram o PSDB aí Fernando Henrique Montoro Mário Covas que foi o candidato do PSDB em 89 e que também era o candidato então em 90 com a data governador em 90 e que passou como eu disse antes aquilo que se imaginava que é o que ele queria ser candidato a governador se confirmou e foi realmente candidato a governador de 90 no embate contra contra a candidatura do se não me engano Maluf Maluf principalmente e Fleury foi uma eleição de 90 eleição para governador foi uma eleição muito equilibrada que num determinado momento aparentemente o Covas estava disputando com o Maluf Maluf sempre na frente o Covas disputando com o Maluf e o Fleury mais embaixo depois teve uma participação um esforço muito grande do Querser no sentido de levantar a canatura Fleury teve até um episódio no qual inauguração no qual o 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 dizendo, chamando o Covas de, não sei se ele usou exatamente a expressão, mas foi bunda mole. E o Covas não teve uma reação suficientemente forte naquele momento que ele pegou muito mal para ele, Mário Covas. E aquilo deu um crescimento à canatura do Fleury e um arrefecimento da canatura do Mário Covas. Fleury passou a ser então o competidor e foi realmente para o segundo turno. O segundo turno se deu entre o Maluf e o Fleury. E havia a canatura do PT, uma canatura do PT, quem não me recorda exatamente quem era o candidato do PT naquela época. O PT não foi para o segundo turno e declarou que não daria apoio nem ao Maluf nem ao Fleury, que ficaria em uma pulsão neutra. E era, na realidade, um contingente decisivo para o resultado eleitoral. Se ele ficasse absolutamente neutro, certamente o Maluf teria sido eleito. Mas a direção do partido do PT se mantinha em uma pulsão neutra, não apoia ninguém mais, agora somos contra todos os dois candidatos que estão aí. São todos, sempre a expressão, são vinhos, a mesma pipa, são tudo coisa igual. Mas, na base, na petista, os eleitores petistas, a cabeça não era bem assim, não era uma coisa tão dogmática quanto era na direção petista. No último dia, no dia anterior à votação, o Jornal Nacional deu, como sempre dava, os ibopes, e eu ainda me lembro que eu falei com o Quercia naquele dia, falei, olha, se esse ibope que sair aqui der o Fleury na frente, nós vamos perder a eleição. Se der o Fleury atrás, nós vamos ganhar a eleição. Porque nós vamos trazer uma parcela do voto petista, do eleitorado petista, que na hora que vê que o Maluf vai ser eleito, ele não vai ficar. Ele vai, uma parcela vai votar no Fleury. E foi exatamente o que aconteceu. À noite, quando saiu a pesquisa e o Maluf na frente do Fleury, naquela noite, naquela hora, eu liguei para o Quercia e falei, ganhamos a eleição. Ganhamos a eleição. Era um chamado voto útil. Parecia um contrassenso, né? Como ganhamos a eleição, acabou de sair uma pesquisa dizendo que o outro vai ganhar, ganhamos a eleição. E não deu outra coisa. O posicionou nosso todo que andava pelas ruas naquela noite, nos bares, nos locais, todos eram... Havia, na época, até uma agitação política ainda bastante expressiva. Havia uma vida política, pelo menos nesse momento dos eleitorais. Nós estávamos saindo da Constituinte, entrando num processo democrático. Tinha, né? Tinha uma evolução política grande. As pessoas falavam, os bares, os restaurantes, e o pessoal nos ligava dizendo, olha, está virando. Está virando a noite. E virou. Muita gente virou naquela noite. E o Fleury ganhou a eleição, derrotou o Maluf. Então, a... Aí... Então, no 90... O senhor volta à Câmara dos Deputados, Eu volto à Câmara dos Deputados. Qual é a Câmara que o senhor encontra, depois de uma ausência de quatro anos, com uma Constituinte nova e um governo federal liderado pelo Collor? É. Apesar dessa... Porque você estava naquele momento, era o momento da reconstrução. Nós tínhamos uma Constituinte, tínhamos uma nova Constituição, Constituição já... Que mostrava alguns aspectos diferenciados do que tinha sido a história brasileira anterior. Alguns aspectos de modernização já existiam. Os dois lados, né? A modernização e... O velho e o novo muito presentes naquela Constituinte, né? Na Constituição. E o embate... O embate... E aí sim, o embate de oposição. Porque nós passamos a ser um partido de oposição ao Collor. O PMDB, então. O PMDB é um partido de oposição. Mas tem que ser uma oposição com uma certa inteligência. Porque, na realidade, todos eram oposição. O PMDB era oposição, o PSDB era oposição. O PFL é que tinha, naquele momento, uma... Não era o PFL, não era a PFL, não era... Como é que eles se chamavam naquela época? O partido Collor? Não era o partido do Collor, era o partido do Bonhausen, que depois virou o PFL. O PFL, no caso de Magalhães. O PFL, no caso de Magalhães, né? Porque o... Eles passaram a ter uma postura mais próxima do Collor, mais... Uma postura do... Era um candidato que se amoldava mais as teses mais liberais. Nós, no PMDB, éramos... Tínhamos uma tintura um pouco mais liberal, mas ainda éramos aquele partido, do velho partido nacionalista, meio ainda com as ideias, ainda que vinham do passado. O PSDB, um pouco mais, vamos dizer, mais moderno do que no PMDB naquele momento, mas a base do Collor... O Collor tinha uma oposição muito forte dentro... Mas não era uma oposição radical, era uma oposição que dava a ele, digamos, os votos de confiança. A oposição é dizer, não, foi eleito, vamos procurar garantir a governabilidade. Porque se você tem uma maioria no Congresso Nacional contra, você impede o presidente da República de governar. O que acontece que o governo perde, a partir de um momento, as crises que se sucedem? O que acontece que o governo federal bate um passe... Aí você liga a questão econômica, que aquelas mudanças, transformações econômicas, principalmente da moeda, a retenção da moeda, criou elementos de oposição muito fortes na sociedade. E você junta ao processo que se deu no governo Collor, onde ficou muito visível a corrupção existente. O desgaste da corrupção foi muito forte para a figura do Collor. É claro que você teve momentos muito excepcionais. que levaram a que esse desgaste se aprofundasse. Um deles foi o próprio irmão do Collor. O próprio irmão do Collor, que faz denúncias contra o próprio presidente da República. A crise é desencandeada pela denúncia do Pedro Collor. Pela denúncia do Pedro Collor. Essas denúncias já circulavam dentro da Câmara? Elas já circulavam, a gente já sabia, já tinha conhecimento. Você tem conhecimento frequentemente de uma série de coisas que você não tem como expor. Você expor, você passa a ser simplesmente... É a oposição que está expondo. Você não pode expor sem provas. Mas o irmão do presidente não precisa ter prova para expor. A palavra dele passa a ter uma força muito grande, à medida em que ele é o irmão. E aí você começa a buscar, aí começa a buscar, CPIs são constituídas, você vai buscar a verdade e vai encontrando, de fato, aquilo que é, que vai sendo mostrado. E a somatória desse, a falta de base, base parlamentar, o desconforto de muita gente em relação às reformas econômicas que estão sendo feitas, praticamente em relação à questão do sequestro dos depósitos, que foi muito forte. E as acusações de corrupção levaram a um desgaste muito forte da candidatura do... O senhor chegou a participar de alguma CPI na época? Não da CPI. Eu assumi em 91, né? Em 91 eu passei a ser, porque aí em 91 já o governador, o Coerce deixou de ser governador, passou a ser presidente do PMDB. E eu fui vogal, eu era vogal da executiva, participava da executiva nacional do... Então eu participei intensamente em todas as articulações, em todos os momentos. Eu estava muito preocupado com o processo como estava indo, de se chegar ao impeachment do Collor. Minha preocupação era chegar ao impeachment do Collor, porque você, no impeachment, você sabe o que vai, naquele dia até o dia do impeachment, você sabe o que acontece, mas você não sabe muito bem o que acontece no dia seguinte, né? O vice-presidente era o Itamar Franco, que por questões conjunturais e tal, acabou virando o candidato a vice do Collor. E era... É uma figura que já tinha sido do PMDB, muitos anos, foi eleito senador lá em 74... Com governador de Minas. Com governador de Minas. tinha dado uma base, uma base de apoio importante para o Collor, mas... Ninguém sabia direito o que aconteceria no caso do Itamar, como vice, sendo vice-presidente da República. Então havia uma preocupação em relação a isso, mas eu até, naquele momento, se formou a CPI, eu tinha muita dúvida sobre se nós devíamos constituir a CPI. Falei, CPI você sabe como começa e não sabe como acaba. Começa, você vê como começa, mas não tem a mínima ideia de como acaba. Pode ter consequências graves, como acabou tendo, né? Nesse caso, positivas até, mas você não sabe muito bem os resultados. Eu tinha muita dúvida quanto a isso, mas era inevitável. Era inevitável. O processo de desgaste político do Collor, do governo Collor, foi muito forte e a CPI era inevitável. A CPI começou a levantar o que tinha acontecido no campo. E a votação do impeachment foi dramática? A votação foi dramática pela dramaticidade de você, pela primeira vez na história, estar fazendo o impeachment de um presidente da República. Esse fato é dramático em si, não a sessão em si, porque naquele momento em que você fez a votação, nós fizemos a votação, eu votei naquele momento também, pelo impeachment, no momento em que você está em votação, aquilo você já está sabendo os resultados, você já sabe qual o resultado vai ser aquele. Não tinha mais dúvida nenhuma quanto ao resultado. Não tinha como, já aquilo foi em 92, né? Em 1992, não tinha como o Collor impedir aquele processo. Houve um acordo partidário para o impeachment? entre os vários partidos? O acordo não é que você faz um acordo e vai fazer. O acordo passou a ser uma consequência natural do processo de desgaste do próprio Collor. Também houve uma influência forte do movimento dos caras pintadas, as manifestações populares. Isso tudo é um pouco a aparência das coisas, né? Aquilo que aparece na rua é o sujeito fazendo o movimento, são caras pintadas, gente saindo para as ruas pedindo, mas se você fizer, levar em conta o que significa a sociedade brasileira, os, naquela época, cento e tantos milhões de pessoas, vai ver que aquilo, as manifestações públicas eram ínfimas. Isso não dá meia torcida de jogo de futebol de Fla-Flu ou de Corinthians de São Paulo, Corinthians de Palmeiras, não. Não é nada tão... Mas o sentimento existia, o sentimento global existia. E a base política tinha sido corroída totalmente, totalmente pelo... Quer dizer, a crise foi resolvida no Congresso. Resolvida no Congresso. Em 91, quando eu assumi, uma das coisas mais importantes que eu fui, fora esse trabalho político permanente, participando da executiva do PMDB e tal, eu sempre tive uma atuação no dia a dia do funcionamento do Congresso. Fora a atividade política em si, atividade parlamentar. Eu sempre achei muito importante que eu estivesse presente nos acontecimentos parlamentares, na votação das matérias, na discussão das matérias. Sempre tive. Sempre tive. Sempre participei intensamente disso. Às vezes era vice-líder, às vezes fui líder, mas eu sempre, mesmo como simples deputado, intensamente. Participava das comissões intensamente, participava muito da comissão de economia e finanças, posteriormente, anos após, comissão de comunicações, enfim, mas naquele ano de 91, o governo mandou, e o governo Collor mandou uma proposta sobre propriedade intelectual, questão de patentes. O Brasil não aceitava patenteamento dos produtos e processos, seja industriais, seja de produtos homacêuticos, enfim, era uma coisa que não estava bem resolvida no país. E havia uma pressão internacional muito forte, inclusive a americana, nesse caso, muito grande. O governo mandou um projeto de lei que procurava regulamentar essa questão da propriedade intelectual. E eu fui o presidente dessa comissão, se criou, quando o governo manda um projeto, cria-se na Câmara, e depois, mais tarde no Senado, cria-se na Câmara uma comissão que vai dar o parecer. É a comissão. Quando você tem várias comissões que têm que dar parecer, em vez de esperar cada comissão dar o seu parecer, você faz um congresso de comissões. É uma comissão maior, em que são representantes de diversas comissões, e que, então, vão dar o parecer para aquela matéria para o plenário. E eu passei a ser o presidente dessa comissão. E foram discussões muito interessantes sobre o que é propriedade intelectual, quem tem direito à propriedade, quem tem o direito à patente, se isso é correto, que tipo de patente você deve ter, quais são as limitações das patentes, quais são os direitos daquele que passa a ter a patente, mas quais são os direitos, quais são as obrigações daquele que tem também, que vai obter a patente. E foi um momento muito rico, para mim foi muito rico, porque os debates eram muito interessantes, participavam da comissão, figuras muito expressivas, uma figura que eu passei a respeitar, que eu chamava de Bob Fields, o famoso Roberto Campos, deputado, que apesar das nossas opiniões divergentes, divergentes sempre, era uma figura muito interessante, muito inteligente, muito participante. Já estava no final da carreira, não é? Ele ainda ficou bastante tempo ainda, muito tempo ainda, ele foi reeleito e reeleito várias vezes no Rio de Janeiro, e era uma figura interessante, porque ele tinha um bom papel, ele tinha a postura dele, eram as suas posições muito claras, muito definidas, e no passado eu, quando estudante, chamava ele de Bob Fields, apenas para zoar, como a gente diz, como sendo um cara muito ligado aos americanos, mas eu reconheço que era uma figura muito inteligente, um sujeito que sabia promover um debate, que sabia fazer um debate, que tinha argumentos, não era uma coisa assim, era um pau-mandado dos americanos, dos interesses americanos, não, era um homem que sabia. E até uma coisa que eu aprendi lá, porque convivi naquela comissão de economia, com o Roberto Campos e com o Delfi Neto, o Delfi Neto, só que o Delfi Neto nunca eu vi dar opinião sobre nada, por mais surpresa que a gente possa ter, e eu tinha, eu nunca vi o Delfi Neto dar opinião sobre nada, e nunca vi o Delfi Neto entrar em bola dividida, nunca vi o Delfi Neto se expressar, ter um posicionamento. Em discursos na Câmara? Nada, nem na comissão, nem na Câmara, era raríssima a presença dele, num momento qualquer, e ele evidentemente era reconhecido como um homem de capacidade para fazer isso, mas participação a nível do Congresso, muito pequena. Agora, o Roberto Campos não, o Roberto Campos tinha uma participação muito forte, e o Roberto Campos fazia parte dessa comissão de propriedade intelectual, fazia parte do Roberto Campos, fazia parte do Nelson Jobim, fazia parte de várias figuras importantes, e nós, havia um embate muito grande nos interesses das empresas, principalmente na área farmacêutica, das empresas, dos lobbies, das empresas americanas, e dos lobbies nacionais. O lobby nacional não queria nada de patente, queria totalmente sem patente. porque o que fazia as empresas nacionais? Elas copiavam, copiavam e faziam seus produtos copiados, pirateavam, que a gente chamava de pirateavam. E as empresas multinacionais, evidentemente, se contrapunham a isso, porque eram as prejudicadas dessa coisa. E argumentava que a maneira que você incentiva a pirataria nisso, você não incentiva o desenvolvimento, quer dizer, as empresas não vão fazer grandes investimentos em desenvolvimento se você puder piratear. Ela desenvolve, faz grandes investimentos, e depois você vai lá e copia. O que copia o processo, copia o produto. Então, havia um debate, você precisava encontrar uma solução, uma solução de equilíbrio. naquele momento, quando a gente começou as discussões, poucos de nós entendíamos alguma coisa de propriedade intelectual, de patentes. Começamos a discutir, discutir, no momento, eu cheguei à conclusão que, quando chegava lá um especialista para falar, ninguém entendia o que ele estava falando. Você percebia que ninguém entendia. Sabe, quando você está presindo uma sessão, você pergunta, quem é que tem alguma pergunta para fazer? Ninguém tem pergunta para fazer, porque ninguém entendeu nada. Então, isso que está acontecendo. Então, eu resolvi propor que a gente fizesse uma viagem pelo exterior, ou seja, que a gente fizesse uma imersão na questão, entrasse dentro da questão, mas como fazer? Dia e noite, estudar aquilo lá dia e noite. Não era de vez em quando só na reunião da comissão, mas é entrar com aquilo, com tudo. O único jeito de fazer isso é você sair do país e visitar empresas, visitar laboratórios e visitar instituições de pesquisa, instituições que tratam da propriedade intelectual, inclusive, sob o ponto de vista burocrático, administrativo, como na, como em Genebra, que nós temos a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, conhecer tudo isso, mas ficar só dedicado a isso. Era 15 dias para se dedicar a isso. Aí, bom, aí precisamos ver como é que vai pagar. Aí os multinacionais se ofereceram a pagar. eu falei, eu estou de acordo com que vocês paguem a nossa viagem desde que metade da agenda seja feita por vocês e metade da agenda seja feita pelos nacionais. Aí ele, mas como? Você quer que a gente pague então agora e os nacionais vão fazer metade da agenda? Eu falei, é o único jeito de a gente sair daqui de ter uma posição equilibrada. Então, eles acabaram concordando, nos pagaram a viagem, metade dessa agenda de fato foi feita por sugestão das empresas nacionais e nós rodamos vários países, rodamos a Suíça, rodamos a Itália, fomos ver os sistemas de patentes, na Itália chama-se brevetos, os brevetos, anos e anos essa palavra ficou, nós fomos em 15 dias, dia e noite, dia e noite, seguindo o lugar. Toda a comissão foi? Toda a comissão. Foram nove membros da comissão. Isso era maior, mas foram nove membros da comissão. Roberto Campos, inclusive. Roberto Campos não foi nessa, o Nelson Jobim foi. Roberto Campos dessa não pôde ir, por alguma razão não pôde ir, mas, e voltamos entendendo o que era aquilo lá, passando a entender, porque foram 15 dias absolutamente dedicados, dia e noite, dedicados a isso. Reunimos com empresas, reunimos com laboratórios, reunimos com especialistas, fomos a organização mundial do comércio, onde tem a, onde a gente leva a OMPI, o Mundial de Propriedade Intelectual, nosso representante lá era o Celso Amorim, inclusive naquela época, o Celso Amorim lá, em Genebra. E voltamos com a posição, voltamos naquela época com a ideia de que, aí passamos nos Estados Unidos também, um bom tempo nos Estados Unidos, discutindo com eles, e nos Estados Unidos nós aprendemos que um dos equilíbrios de você permitir a patente é você criar o genérico. o genérico, a ideia do genérico que nós não conhecíamos, quando voltamos de lá, na realidade, quando voltamos com uma decisão de apresentar um projeto criando genéricos. Poucos dias antes, o Eduardo Jorge, deputado federal na época, tinha apresentado um projeto de criação de genérico. Nós apresentamos um também pela comissão toda e que acabou sendo basicamente o projeto que foi aprovado posteriormente. Isso em 91? Isso foi em 91, começou a discussão, mas isso já foi até 92. Eu fui presidente até outubro de 92, porque outubro de 92, quando eu já estava no fim da discussão, já em votação na Câmara, na comissão, na Câmara, que eu estava presidindo, eu fui convidado a ser ministro dos transportes em outubro de 92. Então, aí, eu saí da comissão, a comissão aprovou ainda o projeto, o projeto do governo com modificações e depois esse projeto foi encaminhado para o Senado Federal. Mas, até aquele momento, era o presidente e aquele momento, então, que foi, talvez, a principal atividade minha, 91 e 92. Principal a ação. Eu me lembro que nos Estados Unidos, na visita do Senado dos Estados Unidos, a secretária de Estado, lá era uma mulher, eu não lembro agora o nome dela, ela, eu dizia para ela, vocês vivem nos ameaçando, porque tem lá uma instrução interna do Senado que obriga, se nós não dermos proteção aos produtos deles, eles podem ter represália sobre a gente, vocês só falam em represália, isso não foi na conversa minha com ela lá, vocês só falam em represália, vocês vivem ameaçando com represália, ela dizia, não, não é isso, nada, maneirou, mas o fato é que nós, eu terminei o trabalho lá em 92, em outubro, então saí sendo convidado para ser ministro.